Rádio Mundial 660 AM FM 95,7 Acredita na vida Encontros com Saint Germain Um programa apresentado por Carmen Valesteiro e Cléodio Bueno Encontros com Saint Germain Ofrecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Olá, querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Valesteiro Eu sou Cléodio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz nas mentes dos homens E que a luz desça à terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens Propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade E feliz ano novo Todos vocês queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial E nós estamos iniciando esse incrível ano de 2016 Nas bênçãos de todos os seres Nas irradiações do bem amado Mestre Sanger May Mestre Jesus e Emanjá E nós trouxemos hoje aqui vários altares Reverenciando a sintonia de Ganesha Que é aquele que remove os obstáculos Transmuta os bloqueios e abre os caminhos A bem amada mãe com a Inca Deusa da misericórdia Da energia, da graça, do milagre, da proteção A energia da sétima esfera de luz Eu trouxe também aqui um altar do Yogananda Com Krishna Yogananda Porque no próximo dia 5 de janeiro Yogananda faria 123 anos Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso Feliz ano novo, Bueno Feliz ano novo ao pessoal que está nos ouvindo Os internautas que logo mais estarão nos acompanhando pela internet Eu quero que todos vocês tenham nesse ano de 2016 Em primeiro lugar, muita paz, muita saúde e bastante proteção Que hoje em dia nós precisamos E que a prosperidade, a mudança, a fartura, a harmonia Estejam sempre presentes nos lares de vocês E que tudo isso seja feito com muita luz Amém Pois é, então no próximo dia 5 Daqui a pouquinho, daqui a alguns dias Yogananda celebraria aniversário E a Self-Realization Fellowship Lake Shrine, lá em Los Angeles, na Califórnia Onde nós vamos desde 87 Com os grupos da Pax Eles farão uma grande celebração E nós vamos estar passando para o pessoal Que recebe o Pax News O Pai Nosso, o Yogananda E outras orações Para nós fazermos em sintonia com essas pessoas Yogananda é esse grande ser Que trouxe o Yoga E a meditação do Oriente para o Ocidente E ensinou o Kriya Yoga O Yoga na realidade É a palavra que significa união E o Yoga tem como principal meta Curar a mente do ser humano Criar a nossa mente dividida O medo Os fantasmas que nós criamos Aqueles pensamentos que tem vida própria E que acabam nos autodestruindo Yogananda nos ensina a buscar Essa conexão direta com Deus Com o poder supremo da luz Com a energia que fortalece a irradiação maior Do amor incondicional Ele recebeu ensinamentos de Yoga Longevidade e rejuvenescimento Com Babaji Um grande Hindu Um grande ser que não existe Nenhum registro da sua morte Ele simplesmente vive Ainda muitas pessoas acreditam Que ele viva na Índia Em algum local Em alguma montanha sagrada do Himalaia É tudo perto do Himalaia É tudo em montanha sagrada Porque montanha tem força Tem poder Montanhas são portais Aquilo que nós vemos das montanhas Do lado externo da Terra Na realidade É apenas um terço do tamanho delas Que continua embaixo do solo Da crosta da bem amada Mãe Terra E nós temos também Entre as energias que dirigem A irradiação da Self-Realization E o nosso querido Yogananda A sintonia de Krishna Esse grande avatar Que traz a força da sabedoria O grande fogo de luz De Arunachala Que é essa montanha no sul da Índia Que agora no próximo dia 27 de fevereiro de 2016 Vai celebrar dois anos Que entrou esse raio de luz na Terra Trazendo a era da luz Satya Yuga Esse raio de luz Veio sobre duas montanhas sagradas Arunachala No sul da Índia E Mount Shasta Na Califórnia Trouxemos também aqui A nossa querida Iemanjá A irradiação da grande deusa do mar A grande sintonia do amor A força que abre todos os caminhos Para nós possamos iniciar este ano Aqui na nossa querida rádio mundial Com muita força Com muita luz Com muita fé E o sol veio também Apesar de que ele está meio fora Do esquadro hoje aqui Nós trouxemos várias energias Para que nós possamos iniciar Nas bênçãos do bem amado Pena Branca Bem amado Mestre Sanger May E todos os seres de luz E o sol Já que este ano é um ano regido pelo sol Lembramos Que o sol vai entrar apenas No dia 20 de março Pois é Aqueles que fazem aniversário No dia 19 de março O dia do Mestre Sanger May Entrarão ainda No ciclo de Marte Que é o último planeta Ou seja Só vão entrar No ciclo do sol A partir do 19 de março De 2017 Que é o último dia Do ano Para nós Todo mundo que nasceu De janeiro Até 19 de março Não Todo mundo que nasceu Do dia 20 de março Em diante Já está entrando No ciclo do sol Entendi Mas quem nasceu agora De primeiro de janeiro Quem nasceu Em novembro Dezembro Está tudo entrando em Marte ainda Está tudo entrando em Marte Está tudo entrando em Marte Entendeu Só quem faz aniversário A partir do dia 20 de março Que vai entrar no ciclo do sol Então eu estou no ciclo do sol É Você vai entrar no ciclo do sol Ótimo Legal A partir do dia 20 de março Tá Né Todo mundo faz Mas eu queria também Fazer uma reverência ao Yogananda A esse mestre sagrado Do oriente Que nos ensina tanto Com a sua sabedoria E ele nos diz Ó Pai Celestial Exaltarei a tua glória E as belezas do teu paraíso Em nosso interior Que eu possa viver No jardim da felicidade da alma E dos pensamentos nobres E estar impregnado Para tudo sempre Com o aroma do teu amor Quer dizer Yogananda Além de sábio Era um fervoroso E potente Amado da fé Do Pai Celestial Ele nos ensina Que todo amor Provém Da fonte interior Precisamente Eu diria Da chamatrina Da chama da fé Da sabedoria E do amor incondicional Vamos continuar Vamos continuar Com os ensinamentos De Yogananda Durante todo Esse ano Com certeza E nós tivemos Na casa Onde Yogananda Nasceu Em Calcutá Na Índia Com o grupo Da Pax Em 1993 Vi essa fotografia Hoje de manhã Tanto tempo Puxa Para eu ter trazido Aqui Para as pessoas Poderem ver Você inclusive Está na foto Com um dos tios dele Eu sei Um dos tios De Yogananda Veja só Era um local Até me arrepia Tão pequeno Mas tão pequeno E ele saiu De um lugar Super simples Humilde Para o mundo Deixando essa Grande mensagem De luz De força De esperança De amor incondicional De exemplo vivo E acima de tudo De conexão Com o poder supremo De Deus Eu como tive a oportunidade De frequentar Lake Shrine A Self-Realization Fellowship Lá em Los Angeles Em Pacific Palacetes Durante um ano Quando eu morei lá Eu realmente absorvi Muito aquela energia Tanto que Cada vez que a gente Retorna a Los Angeles Com os grupos da Pax Ou quando nós vamos sozinhos Para participar de conferência A nossa primeira parada É sempre lá No Yogananda Para que nós possamos Fazer reverência A esse grande ser E fora o santuário Que até nós tivemos Lá em agosto passado Eles tinham fechado A Casa do Moinho Que é onde Yogananda ensinava E pregava E ficou fechada Para a reforma Durante dois anos E tinha aberto Um dia antes De a gente chegar Com o grupo da Pax Estava uma energia Fantástica Maravilhosa As fotografias estão no site No www.org.br Pax Pax.org.br Você vê lá No blog do Bueno Estão lá as fotos De Mount Shasta Tem quase 600 fotos Ou mais de 600 fotos Da viagem de Mount Shasta E tem Entre as fotografias Nós paramos sempre Em Los Angeles E São Francisco Então tem lá Todas as fotos E o Yogananda Morou num barco Quando ele veio Do Oriente Para o Ocidente E esse barco Está lá também Ancorado num lago Que tem cisnes Tem muitas tartarugas Tem muitos peixes Muitas carpas Carpa é a energia Da prosperidade E ao redor desse lago Tem todas as plantas Que você puder imaginar Que existem no planeta Eu amo flor A gente teve floricultura Uma época Eu não vivo sem planta E sem cachorro Sem bicho Eu preciso Gente também Claro Mas eu preciso Da força da natureza Para me dar O ponto de equilíbrio E lá é um local Assim incrível Então grandes ícones Da música Grandes pessoas Que são super conhecidas Até hoje Frequentam lá Para tomar decisão Para pegar inspiração Para buscar Uma conexão com Deus Para mim A vida pessoal Yogananda Realmente foi E é muito especial E forte Porque foi Através dos seus ensinamentos No Kriya Yoga No silêncio mental E na prática da respiração Que eu comecei A sentir Deus Dentro de mim Porque eu sempre achei Que Deus estava fora Em todos Mas eu não conseguia Sentir essa centelha Essa fagulha divina Essa força de luz Então convido você Quando estiver em Los Angeles Ou em qualquer local do mundo Que tenha self-realization Aqui no Brasil A Omnisciência É a responsável Por divulgar Todos os livros Do Yogananda Que você possa Estar em condições De sentir essa energia E de trazer Essa força De precipitação De poder De luz De fé De maestria De organização Desse novo tempo E espere-se nesse grande ser Super humilde E que de repente Trouxe para o mundo A mensagem Da força Do exemplo Do amor incondicional Bom, eu também quero falar Um pouquinho A respeito do Mestre Jesus A gente fez toda Essa caravana Aqui de ilustrações Tem todos os seres Principalmente o Mestre Saint Germain Nós trouxemos aqui Também a Nossa Senhora Aparecida Que é a padroeira Do nosso país Do Brasil Trouxemos os nossos índios O Pena Branca Mas nós vamos falar Um pouquinho A respeito de Jesus Porque Jesus É o Filho de Deus E ele nos traz Uma mensagem Muito bonita Hoje Em Mateus 5, 7 Jesus Pois vendo as multidões Subiu ao monte E tendo-se assentado Aproximaram-se Os seus discípulos E ele se pôs A ensiná-los Dizendo Bem-aventurados Os miúdos de espírito Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Os que choram Porque eles serão Consolados Bem-aventurados Os mansos Porque eles Aidarão a terra Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque eles serão Fartos Bem-aventurados Os misericordiosos Porque eles Alcançarão a misericórdia Bem-aventurados Os limpos de coração Porque eles Verão a Deus Bem-aventurados Os pacificadores Porque eles serão Chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Sois vós Quando os injuriarem E perseguiram E mentiram E disseram Tudo mal Contra vós Por minha causa Alegrai-vos Exaltai Porque é grande O vosso galardão Nos céus Porque assim Perseguirão Aos profetas Que foram antes De vós E ali então Através das suas palavras Naquele monte sagrado Vós sois O sal da terra Mas se o sal Se tornar ínspito Como se há De restaurar O sabor Para nada Mais presta Senão para ser lançado Fora e ser pisado Pelos homens Vós sois A luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade situada Sobre o monte Nem que o acedem E nem que o candeiem E colocam Debaixo Do alqueire Mas o velejador Assim como é iluminado Através das estrelas Então vós estarás em casa Assim Resplandeça a vossa luz Diante de todos os homens Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem O vosso pai Que lá Do céu Lhe dirá Como seguires A vossa jornada Falou o mestre Jesus Amém Lembrando que Neste ano de 2016 Nós continuamos E nós recomeçamos Os preceitos Do curso em milagres Que é esse grande curso De transformação Que nos foi ensinado Pelo bem amado Mestre Jesus No ano passado O curso em milagres Celebrou 50 anos Da sua primeira edição E nós estamos agora Refazendo as lições E para quem já fez O curso em milagres San Germain Mestre San Germain Está nos colocando Outras energias E outras diretrizes Através do Co-criando com o Mestre San Germain Então se você entrar No nosso facebook Um curso em milagres Barra Carlin Balesteiro Você pode pedir Para entrar no grupo Você recebe todos os dias As mensagens De 1º de janeiro A 31 de dezembro Do curso em milagres E do Mestre San Germain É gratuito E para que nós possamos Pensar Vislumbrar E precipitar As energias maiores Através da irradiação Do amor Incondicional Bom Para preparar o ano Eu estou lendo aqui O Manac do Pensamento 2016 Que é muito bom Que é a gente da editora Pensamento E eu comprei um gibi Do Tio Patinhas O Bueno está aqui Me olhando com reprovação Mas eu preciso mostrar Sabe por que Veja só A capa é assim A máquina que imprimia sonhos Eu adorei 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 Não E agora Hoje em dia Que a gente tem essa história De estar imprimindo Não Como é que é Está fazendo Eles fizeram o casco Daquela Da tartaruga A impressora 3D Gente Nós estamos vivendo Na época dos Jetsons Não é incrível Mas olha Eu comprei isso aqui Porque eu gostei A máquina que imprimia sonhos Quer dizer O importante na vida Realmente é sonhar E como o Tio Patinhas Tem a moedinha número 1 E ele atingiu A energia da prosperidade Da manifestação Vamos lá Com brincadeira também A gente chega em algum lugar Porque afinal A vida não é só Essa energia séria De responsabilidade E eu me recuso a crescer Eu quero sempre cultivar Meu lado infantil Isso todos nós já sabemos Claro Já visto aqui a nossa decoração Luzinha Tal Tem que fazer Um ponto de equilíbrio Tudo faz parte Precisamos celebrar a vida É isso Lembrando que a Parques Está de férias A Parques está fechada Mas eu não Porque São Germain Não tem corpo tridimensional Então a gente está lá A maior graça A gente tem que levar 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 No dia 14 No dia 14 Mas nós estamos aqui Ao vivo Na nossa cadeia da Rádio Mundial E voltamos no sábado que vem Se Deus quiser Para mais um programa Imperdível Então o mestre São Germain Durante a semana Principalmente nessa virada De ano Ele colocou uma oração Para o Parques News Para que todos nós Fizéssemos essa oração Para que a gente Tivesse em sintonia Daquilo que O espírito Gaia Que é o espírito Do planeta Terra Precisa E assim como Todos os reinos Que aqui vivem Em comunhão Então nós vamos agora Fazer a prece Antes da prece Vamos falar tchau Já Porque depois da prece A gente já está aqui Já está Feliz ano novo Para a dona Lucie Miriam Morato Todo o pessoal Que dirige a Rádio Mundial Tomás está com a gente Aqui há tantos anos A gente ficou 12 anos Na rádio Um abraço para o Evaldo Para o Toninho Para a Edna Para todo o pessoal Também Que segura a barra Aqui com a gente Todo o pessoal Que está aqui Durante a semana Que a gente não vê Mas olha Obrigada pela oportunidade Que 2016 E 16 possa ser Um ano de saúde Amor Abundância De muitas bênçãos De muitas graças De leveza E acima de tudo De criatividade Para que a gente possa saber Como criar momentos melhores E uma vida melhor E esses votos São para todos os comunicadores Também aqui da Rádio Mundial Todos os nossos colegas Para vocês que estão nos ouvindo Para aqueles que daqui a pouco Estarão nos vendo Pela internet Nós queremos A felicidade A felicidade É o nosso objetivo E através dela Com certeza Nós alcançaremos A nossa missão O nosso propósito E o nosso serviço A qual foi nos Predestinado Aqui na Terra Então agora nós vamos fazer A meditação Da cura mundial No princípio No princípio No princípio No princípio Deus criou o céu E a terra E Deus disse Que haja luz E ouve luz Agora é o tempo Do novo começo E eu sou um co-criador Com Deus De um novo céu Que se aproxima À medida que a nova terra Através da sua vontade A de Deus É expressa aqui Através de nós É o reino de luz Amor Paz E compreensão E nós Estamos fazendo A nossa parte Para revelar A sua realidade Comece com você mesmo Você é uma alma viva E o Espírito de Deus Habita em vós Sendo você mesmo Nós e o Pai Somos um E tudo aquilo Que pertence ao Pai Pertence a nós Em verdade Sou o Cristo De Deus O que é verdadeiro em nós É verdadeiro em todos Porque Deus é tudo E tudo é Deus Eu vejo somente O Espírito de Deus Em todas as almas E para todo homem Mulher E criança Na terra Eu digo Eu amo você Pois você sou eu Você é meu sagrado ser Eu agora Abro meu coração E deixo a pura essência Do amor incondicional Fluir Eu vejo A luz dourada Irradiando do centro Do meu ser E sinto A sua divina vibração Dentro E através de nós Acima E debaixo De nós Eu sou Com a luz A luz me preenche A luz me ilumina Eu sou A luz do mundo Com o propósito da mente Eu irradio a luz E deixo O resplendor antecederme Para que possa se unir A outras luzes Sei que isto está acontecendo Em todo mundo Neste momento Vejo As luzes se unindo Agora Já Somente Uma luz Nós somos A luz do mundo Amados Na força do amor incondicional Que possamos As vezes mais próximas Da chama da verdade Onde na irradiação Do vosso propósito divino Fortalecereis as sintonias Que elevam a consciência Manifestando assim Um novo tempo De fé e de cocriação Nas irradiações Daquilo que sois Reconhecereis O poder da vossa verdade E no vislumbre Do vosso livre-arbítrio Eu abrirei Todas as oportunidades Para que possais Continuados cada vez Mais próximos Da vossa inteligência Crística Para que na luz Da vossa presença Eu sou Possais continuados Cumprindo vossas missões Individuais Manifestando assim A paz planetária Através da irradiação Que retorna no sagrado Manifestareis o discernimento Determinados a servir As energias da vossa alma Protagonizareis As energias Da verdadeira chama Da iluminação E assim Estareis diante Do vosso propósito divino Servindo a sintonia Da verdadeira irmandade E fraternidade Entre os homens Onde na luz Do compartilhar A decência Fortalecereis As irradiações E vínculos críticos Da vitória E da ascensão Visualizeis A vossa frente E pela terra Na chama verde Da cura Dourada de uma nova consciência A velha Terra transmutação E branco da paz Para que todos os seres Fortaleçam as energias E manifestem Através do propósito crítico A energia Que retorna no sagrado Manifestando assim A verdadeira consolidação Desta era da luz Onde no vislumbre Da vossa mente Percebereis as energias E oportunidades Através da luz Do discernimento E na energia Para que possais Vislumbrar as energias As oportunidades Através do vosso Novo eixo eletromagnético Protagonizando assim A irradiação máxima Da vossa verdadeira paz Amados filhos Muitos são os caminhos Porém a meta é uma só É a verdade individual De cada um E essa verdade Conduzirá a todos os discípulos Da luz As energias Da maestria E da vitória E para isso Que possais Continuar desmanifestando Através da vossa verdade A chama que vislumbra A irradiação do conceito Da vossa verdadeira Manifestação do equilíbrio E assim Precicipitareis As energias maiores Da harmonia Iluminareis todo o vosso poder E atingireis Através do eterno agora A força que preconiza O poder ilimitado Instales cada vez mais No propósito divino De manifestar O silêncio mental Pois no silêncio mental Reconhecereis O poder supremo de Deus O arquiteto dos universos Que traz Supre e proveia As energias maiores Da magnitude Onde na luz Da unisciência Da unipresença Manifestareis As forças do eterno E as irradiações maiores Da vossa centelha Maior da morda crítica Da verdadeira chama Da iluminação Que neste ano de 2016 Possais preparar Vossas mentes Corações e vidas E na luz Daquilo que sois Possais reconhecer A energia do vosso Santo Sacrário E fortalecendo O eixo eletromagnético De um novo caminho Possais reescrever A vossa nova história Direcionados Nas energias Que evoluem E assim Encorando as irradiações Maiores da vossa Sabedoria Cocriando a energia Máxima da harmonia E do respeito Mútuo Através de todos os ideais Na disciplina No ritmo E na concentração Atingireis a vossa alegria E a vossa felicidade Na luz da vossa maestria Manifestareis abundância Na plenitude em servir Descontinareis As irradiações maiores Da vossa fé E estareis cada vez Mais próximos Da chama Determina um novo caminho Para que todos os reinos Vislumbrem a força Da maestria E manifestem Na luz do poder A chama do eterno agora Visualizeis Acima de vossas cabeças Uma grande cruz de malta Que se expande No menos completamente E que possais Elevar vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome E no poder De todos os seres Nós abençoamos E conseguimos As chakras das mãos Para que possais Abençoar e curar E no fortalecimento Do vosso caminho Atingir as energias maiores Que trazem As irradiações Que consagram O vosso santo ser crítico Em ação Na magnitude Em servir A força maior Da vossa verdadeira fé Que possais Colocar a vossa mão direita Sobre os nossos corações E a mão esquerda Acima da vossa mão direita Em nome E no poder De todos os seres Nós reativamos O poder da vossa chama Trina A presença do Pai Filho e Espírito Santo Em vós Para que no início Deste novo ano De 2016 E por toda a eternidade Possais ouvir A canção do amor Incondicional em vossos corações Manifestar através Da iluminação A chama que traz A verdadeira sabedoria E assim protagonizar No poder crístico A energia que determina A força que alavanca Bestra que descortina Um novo momento Onde todos os reinos Vão celebrar a comunhão Das formas pensamento Através do processo Da iluminação Retiramos neste momento Que através deste novo ano Possais renascer A cada alvorecer Amor e luz Eu sou o San Germain Encontros com San Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro E Cléodio Bueno Encontros com San Germain Ofrecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica E Livraria Exotérica